Salve minha rapaziadinha do canal, mais um vídeo, mais um sensacional vídeo na sua telinha Chega, se inscreve, ativa as notificações, hoje na cavalgada do Todinho Eu nem sei qual edição que é, porque o homem tá fazendo sucesso Colocando todo mundo pra cavalgar, lá ele Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque hoje tem Forro Boys Hoje tem DJ Matheus Becker e muita gente de maneira Vem, se inscreve, porque o show vai começar Agora eu vou, é Rafael, né? Isso, tudo bem, né? Tudo jóia É, cavalgada do Todinho, já perdi a conta de qual edição Aí a pergunta é, você já está cavalgando ou vai cavalgar mais tarde? E eu vou cavalgar mais tarde, com certeza Pressão Mundial Pressão Mundial A pergunta hoje é, hoje é cavalgada do Todinho, né? Sem dúvida, cavalgada do Todinho, coisa top Veio pra cavalgar, ou já cavalgou, ou vai cavalgar mais tarde, não sei Livra, 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 eu vim pra procurar a cavalgada feminina Pressão Mundial, o que é que tem que ter? Um amor gostosinho Tanto faz com elas ou com eles, porque o mundo é moderno, né? Não dessa forma, tem que ser elas Se não for elas, eu prefiro ir embora 5 contra 1 5 anos depois, 5 anos, né pai? Não, não, porque é só mulher dele Oi, o que é isso? Peraí, vem cá, vem cá, eu grava você, qual que é o seu nome? Lou Reine Por que ele não pode gravar? Porque ele gravou do Whisky no Maticore, agora ele vai gravar Mas por que não? Eu nem ia arrumar uma mulher pra ele, não? Nem assim não vai, porque as mulheres ficam de olho e depois ficam famosas Ah, as mulheres tão querendo ele? Ah, não sei, mas se tiver também a pau no gato Então aproveita e manda um recado pra essas mulheres que tão querendo Vem cá, tá com vergonha ou não? Não Vem cá, onde você tá indo? Você tá fugindo? Fala você, seu nome Talita Talita, vendedora de bebidas alcoólicas Isso aí E hoje você veio, além de vender, querendo alguém também, que eu dou a Sabela Não Ninguém bonitinho, ninguém que você pegaria? Como é que é a pergunta? Eu sei, ela gostou de você De mim? Aham Deixa eu perguntar pra ela Vem cá, mulher Ela tá falando que você me pegaria Verdade É verdade Vem cá que nós vamos resolver isso E você? Já viu alguém que você pegaria aí? Já, mas eu acho que ele é casado Meu Deus Tá arrependido isso Menor é agora, não, moça Mas a mulher tem que me encarar Não faz isso A mulher Ih, vai dar um beão da nota Agora eu vou falar com ela Que já assopraram Já assopraram aqui no meu ouvido Que você é global O mundo precisa saber da sua história De vez em quando a gente fala na Globo Apenas O que é que você faz? Eu coordeno, eu sou a coordenadora do comida de boteco na região do sul Legal Bem louco Aí, luz na passarela Como é que é a dançadinha? Ah, e sabe? Esse é o valor Como é que é o nome da dancinha? Piseiro? Piseiro Esse é o Piseiro? Isso Tá com alguém acompanhadinha ou não? Não, não tô acompanhada não A procura? Tô, a procura Sério? Sério Você quer um relacionamento ou só cavalgarão? Você quer alguém pra um relacionamento ou só uma pegada mesmo? Não, eu quero alguém Tô carente, entendeu? Tá carente? Tô Editor, música de mulher carente Abra o seu coração pro futuro amor da sua vida E diga o que você está esperando É, eu amo, tô esperando o amor da minha vida Tô procura Quem quiser te achar, onde é Quem quiser relacionar com você Onde é que te encontra Fala No Instagram Sempre sou nas redes sociais Então fala seu arroba Arroba Pri Pretinha, menina da porteira Pra fechar, o que é que você sabe fazer de bom que vai deixar o homem louco? Olha, olha o que você vai falar, pelo amor de Deus Ah, eu sei dançar, rebolar, quicar Ai, não, ai, tá vendo? Tá vendo só? Eu vou ficando por aqui Porque é family friend, entendeu? Falar com a Aninha A Aninha falou que é tímida, né? Sim, bastante Sobre cavalgada, o que é que você entende sobre cavalgada? Pouquinho bom Cavalga bem? É, diz que sim, né? Olha, a gente vindo de uma polêmica, era pra gravar um negócio legal Pois é, mas a mãe é brava Eu só perguntei qual das duas que era a esposa, se era uma, se era as duas Não, mas olha aqui o tamanho da mulher Gente, ela não sabe qual é o nome dela? Bruna Rodrigues Não sabe que o mundo é moderno e que pode sim ter uma, duas Não, mas ele é complicado Não, mas ele é complicado Melhor não, melhor só Quanto tempo tá junto com ela? Um ano e meio Quem manda nesse ano? Vem cá, mulher Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Calma, você tá nervosa? Não, ainda não Calma, fica tranquilo Bruna, né? Bruna Bruna, quanto tempo juntos? Mais de um ano já Mais de um ano e você, junto com ela há quanto tempo? Mais de um ano Mais de um ano, né? Mas você sabe exatamente o dia que você começou a namorar com ela? Dia 12 de junho 12 de junho Maravilhoso, é porque eu já conheci ele há mais do que o namoro, entendeu? Como assim? Explica isso A gente começou a namorar 12 de junho, mas a gente já se conhecia antes disso Já se pegavam Isso E você sabe que nesse tempo que você não era oficial ainda, ele pegava outras pessoas Não Mas como não? Não, peraí, vem cá, vem cá Você tá com medo dela? Não, não tô em medo não Não, você não era namorado dela ainda Não, mas eu sempre respeitei Aqui, ô Bruna Não nos respeitam Não acredita nesse papinho, né? Não, mas eu também, eu também, entendeu? Eu tô falando antes do seu relacionamento começar, de namoro Mas eu te avisei que eu só comecei a namorar com ele depois que ele me dá essa aliança Aí ele me deu aliança dia 12 de junho Então a gente... Antes disso vocês não tinham nada? Antes disso a gente ficava, mas não era oficial Não era nada sério Era sério, mas não era oficial Não era oficial Sério e oficial é diferente O que que é? Explica sério e explica oficial JB, sério é... Isso Não, oficial é quando dá aliança Sério é quando a gente já tá ali no esquema Nós dois já estamos ficando um com o outro, entendeu? Tá, mas aí quando tá ficando pode sim ficar com outra pessoa Não, ele não Você sim Ele também não Eu não sei A gente respeitou A gente respeitou, né? Respeitou, respeitou Tá, pra gente fechar Quem é que manda nesse relacionamento? Vou deixar ele... Espera aí Posso deixar ele responder? Pode responder Ela manda, ela manda Você não vai deixar nenhum perguntar? Pode perguntar Quem é que manda nesse relacionamento? É ela? Fala só entre nós aqui Esquece que ela tá aqui, irmão Calma É entretenimento Quem é que manda? Eu mando, mas tem que manter a postura, né? Ah, agora eu entendi As queretina tá aí, padrinho As quem? As queretina Ah, e aí? Cadê elas? Não sei, ué Pronto, é a mulherzada na tropa da Becaça Ai, padrinho Coro, ué Vamos lá É coisa de luxo Mas, gente Sabe o que eu não entendo? Sabe o que eu não entendo? Sabe o que eu não entendo? Mulherzada lá Solteira Eu tô duro A nega tá duro Tá duro atrás de você aí, ó Ela tá duro Aí, ó Mas tá de mim não, pra você ver Ele que falou Que tá atrás de você aí, ó Nossa, mulher Que isso não Olha isso aí É por isso que tá sozinho, velho É, ué Dois real o dinheiro dos caras Não, eu tô duro Dois reais? Tá bom Chegou a hora de falar com ela Fala seu nome Apresente-se Arroba Carol Rocha 99 underline Que pegação é essa no meu microfone? Ai, eu gosto de pegar Eita Seu boy aqui vai Tá sabendo disso? Tem boy não Não, tem sim Tenho não Não, esse rapaz aqui Ai, tá peliscando aqui É, ele só tá querendo, é isso? Tá tentando Tá tentando Mas ele tá investindo certinho Tá dando certo Não tá, não sei O que é preciso saber Ele vai te pegar ou não? Essa é a pergunta Ele vai te pegar ou não? Não sei, não sei É você que trouxe a moça? Foi eu mesmo É você que tá tentando fazer com que a moça Se dê bem na cavalgada? Com certeza Ela falou que gosta de cavalgar Isso, gosta muito de cavalgar Você gosta de cavalgar, né? Não Cavalo sim Não, mas é de cavalo que eu tô falando Será que ela tá pensando de outra coisa? Ela tá Eu acho que ela tá com maldade Tá com maldade É o seguinte Vem mais pra cá Você já teve alguma coisa com essa moça? Já, sim Ah, tá Pera aí Porque Vocês já tiveram algo? Já Já Então você já pegou ela? Já No caso você já pegou ele? Já E hoje vai rolar de novo, é isso? Ô, véi Eu não sei, ué Você veio dessa intenção, não veio? Lógico Claro, né? Hoje você ainda não pegou não Quem é que fala mentira ou é verdade? É a verdade, ué